O apoio à economia e a recuperação económica é de facto um dos temas centrais quando falamos da pandemia. Também não é novidade as críticas que têm sido feitas e os alertas que têm sido lançados pelo Bloco de Esquerda na forma como o Governo falhou em muitas matérias e chegou tarde em alguns apoios que eram previsíveis desde mais cedo do que aquilo que eles foram aprovados. Por exemplo, o Governo tardou em admitir que eram precisas linhas a fundo perdido, tardou em compreender que eram precisos apoios diretos como por exemplo a rendas ou custos fixos e portanto tivemos ainda durante o ano de pandemia muito tempo sem estas medidas. Mas importa perceber o que é que se pode e o que é que se deve fazer neste momento, em especial relativamente às micro e pequenas empresas que são a esmagadora maioria do tecido empresarial português e aqui tem havido uma contradição muito grande na forma como o Governo tem apresentado por um lado os supostos resultados dos apoios e por outro lado os relatos que continuam a chegar, nomeadamente da Confederação de Micro e Pequenas Empresas, mas várias associações de muitos setores de que demasiados não recebem qualquer apoio e outros tantos continuam a lutar pela sobrevivência. Portanto, importava perceber se o Governo tem pensado as medidas para este momento da pandemia e que olhem para os riscos que estão colocados neste momento em cima da mesa, por exemplo, se haverá a possibilidade de apoio a fundo perdido para tesouraria de micro e pequenas empresas. Uma outra matéria tem a ver com as moratórias, já foi aqui falado, mas importa de facto colocar essa questão porque é muito premente, existem várias propostas em cima da mesa mas na verdade não se sabe exatamente o que é que o Governo vai fazer e neste momento seria importante se o Sr. Secretário de Estado pudesse clarificar esta questão, setembro está mesmo aí à porta e não há qualquer decisão, estas micro e pequenas empresas não podem ficar na indefinição até em cima da hora, mas também sobre, por exemplo, moratórias para habitação. O Bloco de Esquerda já propôs um regime de transição que reestrutura esta dívida e que preveja a proibição de penhora da habitação permanente para que em setembro também não tenhamos uma tragédia de despejo, por exemplo. E portanto, há aqui vários setores de atividade, nomeadamente o setor da cultura que continua a ser um dos mais afetados mesmo do ponto de vista económico com esta crise, que tem visto apenas medidas avulsas, hoje sai uma, amanhã sai outra, não há aqui uma definição estrutural para o que é que se quer de resposta a este setor e, portanto, parece-nos que é preciso neste momento, acima de tudo, menos indefinição, menos medidas avulsas e um olhar mais estrutural para a economia portuguesa, para a sua caracterização e como é que se podem ter medidas que respondam à esmagadora maioria, aos micro e pequenas empresas e também aos trabalhadores.